Um encontro de família terminou em confusão lá no Angelinha, ali na Zona Sul da nossa capital Terezinha. Os irmãos se desentenderam e uma desferiu aí, golpe de faca na outra. Ave Maria, meu pai, meu pai. Francisco, o filho tem detalhes pra você que está nos acompanhando. Espalha pra geral, filho da Dona Maria das Braças. Vai lá, Fafá. O que seria? Uma situação de paz, alegria, harmonia, por pouco não terminou em uma tragédia. É que uma mulher que mora em São Paulo veio visitar a família, ali na região do bairro Angeli, Zona Sul de Terezinha. Só que aí parece que ela é problemática, a irmã também. A mãe, coitada, cadeirante, o pai idoso, precisando de cuidar dos médicos. As irmãs se desentenderam e vieram a ver de fato puxões de cabelo, ameaças, dedo na cara, brigas, enfim, de família, que não deveria acontecer. Só que uma delas pegou uma arma branca e desferiu um golpe pequeno na irmã. A polícia teve que ser acionada. As duas vieram para a central de flagrantes. A polícia confirmou que uma delas já tem até mesmo passagem pela polícia. São duas irmãs que não se entendem, já tem histórico antigo, já de brigas, né? Brigam talvez por besteira, né? E uma chegou a lesionar a outra. Ambos estão lesionados, mas tem uma que levou uma furadazinha de faca de mesa, né? E os pais são idosos, inclusive a mãe delas é cadeirante, né? Uma pessoa idosa e o pai também é uma pessoa idosa. Então caberia a todo mundo ter aquele consentimento, aquela consciência, né? De tranquilizar o pai e a mãe, não. Mas crio é problema às filhas. Então é complicado lá para os dois idosos. Acho que tem a ver com outras coisas mais, né? Aí cabe agora ao delegado investigar o que está acontecendo. E sendo que uma já tem passagem. E aí quando se junta, se estranha. E aí fica se agarrando, entendeu? Aí deixa a família toda desamparada. Lá na frente da gente puxou um ar branco. Falta de respeito muito com a gente e com os pais dela lá, né? E aí foi obrigado a gente trazer aqui para a central. Dentro da residência? Dentro da residência, entendeu? E aí alguém deve ter ligado lá, né? Os vizinhos, né? A ligação não está a nome. E a gente fez lá a checagem e certificou que realmente havia uma desavença lá muito grande. Rapaz, olha, um tipo de briga já é feio. Imagina brigar, briga entre duas irmãs, duas mulheres. Poderiam estar cuidando aí da mãe idosa que é cadeirante. Então é dando dor de cabeça, dando trabalho. Meu amigo, vem aí. Você pode ter... Vou dizer que você pode ter certeza, não. Mas o sentimento da inveja ali, ele está ali reberando ali. Pode ter certeza. A inveja, a discórdia. Pode ter certeza. E ela ainda foi desaforada ainda. A polícia chegou. E ela ainda puxou a faca ainda. Rapaz, vou te dizer, viu? Gente, às vezes, a gente reclama da polícia. Reclama de algumas situações. Mas... O maior problema da polícia, o maior problema, acho que do nosso Brasil hoje, não é a falta de polícia, é a falta de punição. As punições no Brasil, elas são muito brandas. Tem gente que a justiça acabou de dar mais uma oportunidade, sendo que a pessoa já cometeu 10, 15, 20 crimes. Que punição é essa? Eu posso até estar errado agora nas palavras. Mas é como se a punição fizesse, era fomentar a criminalidade. O indivíduo, ele está de tornozeleira, eletrônica, ele vai pra rua, comete um outro crime, vai preso. Em menos de um ano, ele recebe outro benefício da justiça. Que punição é essa? Então, gente, enquanto não houver punição de verdade, a gente vai passar aqui a vida todinha reclamando das forças de segurança pública do nosso país. E pra que essas punições sejam mais severas, tem que começar lá pelo Congresso Nacional.